O São Paulo usou a velocidade como principal arma para enfrentar o Independiente. Miller voltou ao time e fez boas jogadas pela esquerda. Mas rápido mesmo estava Juninho, o melhor do São Paulo. E o time ainda contava com Valdeir, The Flash, que deixou a defesa argentina sem saber para onde ir. Não demorou muito para eles acertarem duas vezes a trave do gol de Islas. Apesar disso, ainda faltava o mais importante. Mas era o gol que precisava sair rápido e quanto mais gols, melhor. São Paulo sabe que a segunda partida é na Argentina e que num torneio como esse, o saldo de gols é muito importante. Ainda no primeiro tempo, Miller escapa pela esquerda, faz o cruzamento, cheio de efeito. Moa se complica e marca contra. No segundo tempo, eles chegaram mais uma vez. Valdeir ganhou na corrida, deixou o goleiro para trás e tocou com categoria. 2 a 0, placar final. Uma boa vitória, mas poderia e seria bem melhor se fosse demais. E aí Legenda Adriana Zanotto